Vou dar uma explicação básica do que é e no que consiste uma rede NMEA 2000, ou rede N2K, como alguns dizem. Essa rede consiste em um conjunto de cabos e conectores no qual vão se conectar os equipamentos para trocar informações através de um protocolo pré-definido, nesse nosso caso, o protocolo NMEA 2000. Para que serve essa rede? Justamente para fazer a intercomunicação entre os equipamentos ou sensores, quer ele seja uma antena de IPS, uma tela chat plotter, um motor de pop ou um piloto automático. A montagem básica de uma rede NMEA é composta por esses itens aqui. No mínimo, três conectores e dois terminais resistores, que servem para tirar o ruído e fechar a rede. Das cinco portas dessa rede básica que montamos aqui, podemos ver que duas estão sendo utilizadas pelos terminais. Então, nos sobram essas três portas aqui. Uma dessas portas vamos usar para alimentar a rede NMEA 2000 com 12 volts. Não, não pode ser 24 volts. E as outras duas portas vamos usar para conectar os equipamentos que queremos interligar. Se quisermos interligar mais de dois equipamentos, é só ir adicionando conectores, né, T's, à rede. E ir conectando os equipamentos. Por padrão, o comprimento máximo da rede não deve ultrapassar 100 metros. E o tamanho máximo de um cabo de um acessório ou equipamento até o conector T não deve ser maior que 6 metros. Por último, temos um limite de 50 dispositivos interligados em uma mesma rede. Então, vamos lá.